Fala galera, olha onde está, em Cajón del Maipo, aqui no Chile, e eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês. Cara, aqui é sensacional, aqui é lindo, e eu estou juntamente com o Bruno. Dá um oi pro pessoal, Bruno. E aí galera. E a gente veio com a Santiago Premium pra gente fazer essa viagem sensacional, pra gente conhecer lugares incríveis, e eu vou conhecer o famoso Cajón del Maipo. E também o Embalse El Ieso. Lindo, 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 gente. Então acompanha aí que está sensacional. E muito frio. A gente fez uma parada aqui, tem algumas coisinhas pra comer, né, pra você ir no banheiro também. A primeira e última parada que você faz, desde quando você sai de Santiago, de onde quer que você saia. Faz essa parada aqui, e depois é mais uma hora até chegar em Embalse El Ieso, tá? E cara, tô muito ansioso pra gente chegar lá logo, né Bruno? Eu tô com muito frio. Muito frio, muito frio. Então já vem bem agasalhado. Porém, quando você estiver chegando lá em cima, esteja ciente que é mais quente. Beleza? Aqui embaixo frio, lá em cima quente. E é isso, continue acompanhando. Galera, é o seguinte, fizemos uma parada com a van aqui. Ela vai esperar a gente lá do outro lado, porque agora a gente vai atravessar esse túnel, cara. Esse túnel se chama Túnel Chinoco. E cara, eu tô com o frio na barriga, porque tudo escuro, tudo meio sombrio e tal, mas tô achando o maior barato. Então galera, são 200 metros de túnel. E olha só que bacana, a gente vai entrar aí agora. E a galera tá toda esperando aí pra entrar e pra tirar uma foto também. Esse é o Tarsis, gente. Ele é um guia sensacional, tá passando várias informações pra gente. E é isso. Tá lá? Em 1998, um jovem se chamado Willy, ele resolve se matar aqui dentro do túnel. Ele era um jovem que sofria um pouco de depressão e o seu relacionamento também estava ruim. E ele sempre falava que quando fosse pra morrer, ele queria morrer próximo à natureza. E não sei se vocês perceberam, esse túnel foi construído dentro da cordilheira. Por isso que tem esse ar gelado. Por isso que ele é bem gelado, tá? No final do túnel, a gente já consegue ver a luz, né? A famosa luz no fim do túnel. E, bom, ali vocês vão ver que tem bastante camiseta da Universidade Católica. Que era onde ele fazia a sua faculdade. E era o time do seu coração, tá? Ele deixou uma carta antes de se matar, falando o real motivo pra família. Porém, nunca foi divulgada essa carta. Mas se sabe que ele se matou aqui dentro do túnel, enforcado. Galera, essa parte onde eu tô é o final do túnel. O túnel aonde o Willy se suicidou. E acabou que ele virou um santo aqui. Então as pessoas que chegam até o final desse túnel, elas deixam uma prenda pro Willy. E fazem votos, enfim. Galera, agora a gente deu uma pausa aqui pra ver essa vista maravilhosa e linda. Olha isso, gente. Que incrível. Eu tô amando, amando tudo isso aqui. Olha isso. E, cara, pra você que não conhece, tem que vir conhecer. Aqui é muito, muito linda. Dá pra fazer fotos sensacionais. 4, 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, o Embalse, ele não era conhecido entre os brasileiros. Ele era conhecido só pelos chilenos e o pessoal que morava aqui. Aqui passou a ser conhecido depois de uma cantora. Não sei se todo mundo conhece. A famosa Ludmilla. Ela fez um videoclipe aqui no Embalse Yes. Galera, acabamos de chegar aqui no Embalse L. Yes. Olha aqui, paisagem linda. E aí, gente. Cara, aqui é muito, muito lindo. Vou parar aqui e vou filmar tudo direitinho pra vocês, tudo certinho, tá? Bom, gente, é pronto. Venham de óculos, de sol. E aí, gente. Cara, vem aqui, tá vendo? Eu vou filmar aqui pra vocês agora tudo dessa viagem incrível. E muito obrigado. Vocês já estão vendo esse passeio incrível. E aí, gente. E aí, gente. Galera, esse é um dos mais lindos lugares aqui do Chile. Então, convido a vocês a conhecer sim, porque é maravilhoso, sensacional e vocês vão gostar muito. Vou ficando por aqui. Me despeço de vocês com essa paisagem linda, sensacional, incrível. E eu tô sem palavras pra descrever o quão feliz eu estou, um sonho realizado, de fato. É isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui abaixo lugares que vocês querem que eu mostre aqui no Chile. Beijo, galera. Beijo, galera.